Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança. Quem não gosta de ter uma pança e faz tudo para comer melhor. O quê? Não sei, eu inventei agora. Adorei, ó. Uma bosta. E aí, Gabubeiros? Aí, ó. Quem estava contando com essa, hein? Quem achou aí que a gente não ia voltar, hein? É verdade. Tira o pelo de gato do seu olho. Pois é, voltamos e teremos muitos vídeos, porque vocês amaram, inclusive, vocês disseram que preferem a gente burro. Então, a gente não pesquisou nada sobre os produtos. Sim, para quem... Tem gente nova aqui. A gente perguntou se vocês querem que a gente traga informações sobre os produtos ou venha burro. A maioria pediu para a gente vir mais burro possível. Quanto mais burro, melhor. Então, vamos começar. Sim. Galera, hoje trouxemos uma coisa muito doida. Ah, ele já virou título, tá? Só para dizer. Meu Deus! Galera, vamos comer doces muito loucos, né? É! Com diferentões e tal. E, mais uma vez, quem está proporcionando tudo isso, né? A volta... Essa mão. É a volta da gente, galera, é o Rick Doces. Aham. Né? Graças ao Rick Doces, é que a gente não tem que gastar um real. Gente, não é publi, tá? É que a gente vai lá na loja dele, arregaça mesmo, pega um monte de produtos, porque tem muito produto legal. Sim. Se vocês quiserem comprar no site, tem um cupom de desconto Gabob. E se vocês quiserem, tem lojas físicas. A gente vai deixar os endereços aqui na descrição. Sim, ele patrocina esse vídeo, né? Esse quadro nosso aqui. Tanto que não é publi, tanto que a gente fala mal, às vezes, da comida, né? Xinga. Ah, então quando é publi, pode ser ruim o produto, você vai falar mesmo. Não, não. Ixi... Para a galera não desconfiar, entendeu? Porque quando é publicidade, tem um briefing para a gente falar. Ah, sim. Aqui não tem briefing nenhum. Se a gente gostar, gostou. Não gostar, não gostou. Vamos, então. Todo mundo já conhece a balinha Nerds, né? Tipo assim, não foi da minha infância essa bala. Isso aqui era coisa de rico, né? E então, era de uma classe mais acima, eu acho. Porque eu já ouvi falar desse nome. E tipo, eu lembro disso, mas nunca acessei isso. Não, rico, rico mesmo. Porque nem no Brasil vendia. Só comia Nerds quem viajava para o exterior. Ah, é verdade isso? Tanto que o Rick Doces, ele vende vários doces importados. E ele é um dos únicos que tem Nerds por aqui. Por aqui, né? Um dos únicos. Tem vários que tem, mas ele importa, né? Sim, sim. Mas os melhores são do Rick Doces. Ó, a questão desse Nerds é que quem conhece a bala Nerds, elas são mini-embalinhas. Essa daqui é Nerds gigante, gigante. Sim, mas qual é o nome, irmão? Antes de você destruir a embalagem? Big Chewy Nerds. Aí, ó, você não está vendo, ó. Amanhã a gente abre, né? Big Chewy, galera. Ó, eu gosto... Mais uma enquete para a galera. Vocês gostam de que eu fale mais ou fale menos? Não, é claro que eles vão falar que fale mais. Faz uma pergunta mais específica. Faz você, então. Vocês gostam que ele fica embaçando para provar? É. Vai, eu vou abrir. Pela Gabrielinha, galera, o vídeo já teria terminado. Beleza? A gente já teria aberto os produtos e comido um de cada. Que mentira, amor. Vamos lá. Nossa, olha o cheiro. Nossa, olha o cheiro. Nossa, muito bom. Mostra lá para a galera. Tem um cheiro de algo conhecido, hein? São bem grandes as balas, hein? Meu, a Nerd é minúscula. Olha. Edição, faz favor. Bota aí para a galera ver o tamanho de uma Nerd de verdade das balinhas. Agora, olha essa, gente. É gigante. Como que eu vou mostrar isso, cara? Aqui, ó. Gigante. Ó, galera. Como que vai comer? O que é? Ó, por fora ela tem uma casca crocante e por dentro ela é macia. Macia? Então, ela é para você morder. Olha, galera. Olha a galera. Vendo aqui, ó. Ela é, parece uma coisa espinhosa. Aí, por dentro, vamos ver por dentro já? Vamos. Mordei, irmão. Macia. Nossa, que delícia. Uma bala crocantinha assim. É uma geloquininha, ó. Aí, essa casquinha, ela se quebra em vários pedaços e parece que está comendo várias Nerds. Uhum. Né? Nossa, amei. A sensação é muito parecida com a da balinha pequenininha. Uhum. Nossa, perfeita. Nossa, eu vou fazer do jeito que eu comeria, né? Vai, né? Três, né, Luiz? Não sabe saborear, entendeu? Hum. Amor, pensa comigo. Um casal que está junto há tantos anos, eles não têm muito mais o que falar. Vamos conversar. É o seguinte, ó. A gente trabalha junto, a gente mora junto, dorme junto, sai junto, faz academia junto. Então, as nossas vivências são as mesmas. Não tem muita novidade para a gente compartilhar. O que nos resta? Me perdi no raciocínio. A única coisa que nos resta é implicar. Então, eu vou implicar com você. Não, você ainda está falando do assunto anterior. Entende? Do nada. Do nada. Eu não estava entendendo nada. Os meus avós estão juntos há 60 anos. Se vocês passarem dois dias junto com eles, é muito engraçado. Porque a minha avó implica muito com o meu avô. Com a forma que ele come. Com o que ele come. Com tudo. E aqui é a mesma coisa. Dez anos, né, galera? Dez anos. Dez anos de Gabob. Quem acompanha a gente há um tempão? Comenta aí. Legal, né? Foda-se. Nota 10. Muito boa. Vou arregaçar quando for jogar Zelda. Quando a gente vai fazendo umas misturinhas na panela, você come essas balinhas. Amei. Cara, muito gostoso, cara. É viciante. Sabe aquela balinha que você não consegue? O crocante dela é perfeito. Me lembra a jujuba. Não gosto, mas aquelas gomas, sabe? Que você não consegue parar. Você vai comer uma e você tem que pegar de monte e ficar comendo, sabe? Porque ela tem a goma e o crocante, né? Nossa, é bom, mas... Nota? Dez. Dez. Galera, outro doce aqui que a gente trouxe é o Gummy Mix Shake. Que ele simula um milkshake aqui, ó, de Gummy. Não, ele simula um milkshake, só que ele é de Gummy. Ah, tá. É que você falou, simula um milkshake de Gummy. Não, ele é um milkshake, né? Só que com Gummy. Ô, gente, o Bob morre de cosquinha, vocês sabiam, Zão? Não, não, não. Ele, tipo, ó, só dele saber que eu vou fazer cosquinha... É psicológico, cara. Ele já começa a passar mal. Ai, calma, já estou perdendo a visão. Ele vai morrer. Sério, ele tem muita cosquinha. Tenho, cuidado. Não toque em mim direito. Vai. Ó, galera, é Soft Candy Mix Natural e Artificial Flavored, tá? Flavored? Flavored. Ó, galera, é da marca Raindrops. Ah, whatever, né, galera? É, se tocou, né? Se tocou. Vamos lá, deixa eu pegar aqui um pouquinho, minha vez. Me deixa eu ler a embalagem inteira, vou ler, não. Peso Neto. Neto? É, Net. Essa linha aqui de doces, eles imitam várias comidas reais com doce. Esse aqui é o milkshake. Vamos ver. Eu quero ver essa cobrinha. O que a gente tem que fazer? Será que tem que meter um leite aí? Não. Aí é pra... Você é doido? Aí você quer me enterrar, né? É só pra brincar, né? Só pra brincar. É pra você dar pra uma criança calar a boca, como você fala, não é verdade? Dá na mão da criança. Dá na mão da sua criança. Sossega por sete minutos. Se prepara, viu? Daqui cinco anos é você, viu? É? Me ferrei, amigos e amigas. Hoje a gente vai resolver a nossa vida nesse vídeo, entendeu? Ó, o cheiro é bom. Eita, açúcar! Eu sinto açúcar na veste. Ah, entrou. Nossa! Marshmellado, tá ligado? Olha. Não é? Nossa. Vamos mostrar a... Pega esse aí. Aí pega esse... Puxa esse aí. Ó, galera. Vem tipo um negócio. É tipo marshmallow isso aqui. Aí no fundo vem essas balinhas tipo finas, ó. Tá vendo? Meu Deus, quanto açúcar. Isso aqui é maria mole? Não sei, acho que é. Isso aqui, ó. Que loucura. Isso aqui é legal, né? É tipo guilty pleasure, não, né? Prazer culposo. Sabe aquelas coisas que eu gosto de assistir, comer escova de cabelo? É tipo isso. É. Mas é... Mano, ó. Isso aqui é tipo uma marshmallow, assim, com açúcar. Invitação do Fini. O que é isso aqui? Alcaçuz. Hum. Bom. Parece Fini. É. Como é esse beijo aqui que você vai nessa? Uhum. É igual... Mostra, ó. Eu gostei. Vem um marshmallow, vem um mini alcaçuz, ó. Fini Tubes. E o beijo. Beijo coração, ó. Balinhas de gelatina, entendeu? Que é pra parecer o Fini. Nossa, que senhora. Por isso que Fini é Fini, né? Não é por nada, não. Que negócio duro do caramba. Parece o chiclete velho mastigado. O que eu peguei tava tão duro, não. Nossa. Mas esse que eu peguei aqui, talvez amanhã eu termine. Chiclete velho mastigado. Eu não consegui atravessar ele com o meu dente ainda. Mas essa balinha eu gosto, hein? É aquela que não vai embora, tá ligado? Olha, isso aqui já me contaminou. Too much sugar to me. Galera, isso aqui é uma estupidez de doce, tá ligado? É estupidamente doce. Você tá com... Quer chutar o balde, chutar o balde, tá ligado? Você tá com algum problema psicológico aí. Nossa senhora, onde você tá querendo entrar? Eu não sei. Eu não sei pra onde eu tô indo. Não, quer... Quer extrapolar. Quer doce na hora? Quer ficar bêbada de doce? É isso aqui, ó. Quer arrebatar, ó. Que nem quando você quer ficar bêbada, o que você toma? O que você toma quando você quer ficar bêbado? É uma cachaça? É um vinho? Água. É isso aqui, ó. Você quer ficar bêbada de doce, você come esse aqui. É isso. Galera, é gostoso, mas, mano, não compraria assim. Não, eu não achei gostoso não. Acho que é bem pra criança, tá ligado? Não, eu não gostei não. Ó, o Rick Doce. Quem gosta de balinha Fini... Não vai gostar desse, que Fini é mil vezes mais gostoso. Ah, não. Tipos de balinha Fini. Ah, tá. Não, com certeza. A Fini dá um pau nisso aí. Vamos dar um pau em quem agora, Bob? Agora a gente vai provar esse aqui, que imita cup noodles. Só que o que tem aqui dentro, gente, é macarrão de doce. Entendeu? São comidas... São doces que imitam comidas. Sim, olha o que eu trouxe pra comer isso aqui, galera. Gummy noodles, poxa. Cup? Grunky. Gummy noodles. Ah, gummy noodles. Cup, oh, crazy. Olha. Olha. Ó, ó, cheio de nada. De plástico, porque tá dentro do plástico. Ah, pra que meter um plasticão? Pra proteger... Olha, galera, ó. Esse negócio vem um kit de menioca. É o macarrão. Uma geleia. Que é o caldo. E dois canudinhos hashi. Eu acho que esse hashi é comestível. Ah, não é. É. Não é duro pra caramba. É comestível, quer ver? Não, não é. Não é não, pô. É de açúcar? Que gostoso. Da hora. Vamos preparar, vamos preparar. Aqui, ó, eu fiquei empolgada, porque eu gosto de comer coisas que não parecem comidas. Vamos fazer um frango em formato de coisinhas. Ó, pega o seu celular, filma aqui. Ó, abre isso aqui, pelo amor de Deus, cara. Temos aqui uma... Ai, cara. Uma homem banguela, né? Não consegue abrir os negócios. Opa, cuidado com o seu celular. Cheirinho de fumaça de festa de 15 anos. Sabe aquela fumacinha? Isso aqui é pra criança. Ó, a criança tem que agradecer, porque ela é forte, tá ligado? É. Pra passar por essas coisas. Ó, canudinhos de açúcar. Vamos, manda. Olha. Vai lá, manda. Vai você. Eu faço essa. Que eu... Faço essa pra você. Eu ainda tenho o que viver hoje. Eu falo isso, gente, porque infelizmente eu tenho problema no intestino, né? O açúcar me deixa zoada. Nossa. Isso é pra brincar, né? Porque quem vai comer... Primeiro que dá um trabalho montar isso. Tipo, mas se nós comprar um Fini, né? Até que é gostoso, né? É tipo, bala de goma, bala de goma. De laranja, sei que a gente pegou. Cara, gostoso. Claramente pra criança, pelo trampo que dá. Nenhum adulto tem essa disponibilidade, né? Pra brincar disso. Você tem 30 anos. Mas sim, não é ruim, não. É diferente, tá ligado? Você tem 30 anos. A pessoa não aceitou que fez 30. Eu faço isso toda vida, né? Você acha que você é idosa já, né? Parei, eu sou jovem. Ó, galera. Eu vou dar nota 5. Nota 5 aí, a criança daria nota 8, tá? Se fosse criança. E esse palito aqui de comer, né? É açúcar. Puro açúcar. Eu não vou comer porque vai me dar dor de barriga. More. Parece um... Giz. Garoto, aquele... Que lamentol do garoto. Foi isso, galera. Bubble Yummy! Eu amo chiclete. Eu sou... Gente, assim, me deixa numa loja com um monte de chiclete. Eu vou comprar tudo. Eu amo ficar machucando chiclete. Uma coisa que Gabrielinha, quando vê, compra é pirulito, né, amor? Não pode ver, né, amor? Ele tem com chiclete. Vamos lá. Esse aqui é um chicletinho Bubble Yummy, né? Qual que é a proposta? Esse é um chicletão, ó. Chiclete gringo, né? É, é uma embalagem... Ele é grandão. Que delícia, meu Deus. Olha que legal. Ele vem tabletões, cara. Nossa, olha o tamanho disso aqui. É um tabletão chiclete. Meu Deus, muito macio. Nossa. Que satisfatório, né? Amei. Porque tem a sensação que você colocou uns três chicletes na boca. Pelo volume, pela massa. Engoliu? Não, quase. E ele é muito macio. Até amanhã mastigando. Hum, esse é pra fazer bola. Bubble. Verdade, não faz bola. Porque realmente... É a prova de que o negócio é bom. Faz de que, amor? Pera que foi, amor. Queimbra, quase. Ai, doido, não é que isso mesmo, meu? Porque geralmente eu ia falar... Que chicletes do dia a dia são pequenininhos. Você vai fazer uma bolha? Não dá, entendeu? Uma bola. Nossa, nota mil. Não, não vai dar pra fazer ainda. Tá muito novo. Tá com muito açúcar. Tem que deixar o açúcar ir embora. Bom, o nosso chiclete agora tá pra fazer bola. Vamos lá? Ó, comprem. Esse chiclete é muito bom. Pra fazer bola. Sério que eu ia fazer bola é engraçado, você falando... Vou falar bola. Não, não. Bubble yummy, deve ser isso, ó. Pô, vai ser um negócio... Ó, tanto que tem um pato... Uhum. É. Tá explodido na bola. Sim, o chiclete de bola. Galera, agora uma coisa muito doida que a gente achou lá, a gente tava passando na loja, e, mano, eu bati o olho nisso. Olha isso, gente. Quem inventou isso, tá ligado? Gummy fries. São batatas fritas de bala de goma. E ainda vem com ketchupinho. Exatamente. Eu vou montar aqui. Muito fofo. Agora, ó, mete o ketchup. A galera tem muita criatividade, né? Sim. Ó lá, galera. Deixa eu tirar o ketchup pra vocês verem a batatinha. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó. E é tipo uma jujuba. É. Vamos ver. Que fumada de batata. Nossa, tomara que seja igual jujuba. Nossa. Não, é aquela jujuba dura. Nossa. Quebradente. Quem tem dentadura não come isso aqui. Falei isso por causa dos meus avós. Imagina eles mordendo isso aqui e machuca a gengiva. Se os seus avós tiveram com esse doce aqui, é algo errado. Rapaz, tá certo isso. É um dor de barriga, gente, doce. Galera, eu gosto de qualquer doce, né? A ideia é muito mais legal do que o produto na hora que você consome. Sim, mas, amor, isso aqui é pra criança total. Esquece a sua mente. Você tá pensando na comida. A criança não liga pro gosto. É. Ela quer qualquer coisa. Qualquer coisa é legal. Criança é forte, tem arcada forte. Sim, é pra ela pegar uns anticorpos. Sabe, fortalecer mesmo a mandíbula. Só que, mano, o gosto é muito gostosinho, né? De laranja, figurina, sei lá o que é isso. É um gosto cítrico. Esses foram os doces inspirados em comidas. Espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Tchau!